O Sino de Belém Juntos eu e ela Vamos a cabela Felizes a rezar Ao soar o sino O sino é veneno Para o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino O sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Mas na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso amor Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a cabela Felizes a rezar Ao soar o sino O sino pequenino Para o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino O sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Mas na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso amor Abençoe Deus menino Este nosso amor Abençoe Deus menino Este nosso amor Abençoe Deus menino Abençoe Deus menino E a banda pede o sino Abençoe Deus menino Abençoe Deus menino Que salve